Olá galera, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Moel Snooker, o canal que dá efeito. Hoje nós vamos falar exatamente do efeito, porque no vídeo anterior nós falamos o domínio da bola branca, que foi o ABC, o domínio básico, como você entenda melhor aí. Então hoje nós vamos falar do efeito a favor, efeito ao contrário, o uso das tabelas, a tacada planejada, que nós chamamos de parada andante, e como descontar o efeito na hora da tacada. Beleza? Vamos lá então, a bola vai rolar hoje com muito efeito. Fala pessoal, dando continuidade então, no nosso vídeo explicativo aí, como usar o efeito. Hoje nós vamos falar do efeito como se a bola branca fosse um relógio, então nós vamos falar do 1 do relógio, o 5, o 7 e o 11. O que quer dizer isso? É quando a gente quer ganhar velocidade na tabela ou perder velocidade. Então nós falamos isso de efeito a favor e efeito ao contrário. E eu vou estar mostrando aqui a altura que eu vou estar batendo na bola branca, e é o que você vai acompanhar agora. É isso aí pessoal, dando continuidade então, vamos falar do efeito. Agora a minha bola branca vai estar próximo da bola alvo, porque nós estamos engatinhando, certo? Se você quer aprender a dar efeito, treine de perto, depois você vai aumentando o seu grau de dificuldade. Até porque a cada distância é uma maneira que você vai descontar o seu efeito. Uma outra coisa que eu queria falar, eu estou tentando levar até você um vídeo da melhor maneira possível. Agora, sinuca, realmente você tem que treinar. Uma aula a longa distância é complicada, mas eu vou tentar informar você do meu jeito, como que você desconta o efeito e como que você dá o efeito a favor e quanto. Vamos lá então? Então? É isso aí pessoal, aqui então eu dei uma tacada como se fosse no 1 do relógio. Por quê? Porque eu precisava pegar velocidade na primeira tabela. E é o que eu queria mostrar para vocês, sempre pegar a bola na mão. O que é pegar a bola na mão? Para que não fique em uma posição contrária, que você tem que às vezes jogar de canhota ou então pegar o fancho. Jogar de canhota é jogar braço trocado. Então aqui eu bati no 11 do relógio, quer dizer no 1 do relógio, que eu precisava de velocidade na primeira tabela. E preparei a bola vermelha de palma. Então pessoal, agora eu bati no 11 do relógio. O que eu queria com essa tacada? Eu dei praticamente 3 vezes mais forte que a tacada anterior, que eu queria ganhar velocidade. Mas agora eu perdi velocidade, então bati com bastante força, ela travou na primeira tabela e também ela morreu. acontece na segunda. E parei de palma também na bola vermelha. Então agora essa batida foi com 3 vezes mais a força que eu dei anterior e bati no 11 do relógio. Então galera, falando do efeito na bola branca, na prática da sinuca, é o que eu quero mostrar para você agora. A importância de quando você dá efeito a favor, o mesmo lado que você dá efeito, a branca bate na primeira tabela, pega a velocidade a favor. E quando você quer puxar, o efeito é ao contrário. É o que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Eu vou encaixar para a bola 7 para preparar a bola amarela, que é o 2. Mas eu dou efeito usando o efeito relógio, que é o 5 do relógio. Então é o efeito ao contrário, onde a minha bola branca bate na tabela e pega a velocidade. Ok? E aí Pessoal então é muito importante Você observar essas minhas dicas Por que? Porque um erro comum É quando as pessoas querem dar efeito Para preparar uma bola usando a tabela E as vezes ele dá o efeito para o lado Que ele quer levar a branca E é errado E ele quer puxar a bola E a branca vai amortecer na tabela Ou seja, perder velocidade É o que eu quero mostrar aqui agora Nesta bola 7 que é a preta Então eu quero encaixar a parela Para preparar a bola amarela que é o 2 Eu não posso dar efeito Usando aqui o 7 do relógio Por que? Porque eu batendo no 7 do relógio A branca gira assim E quando ela gira assim Ela vai perder velocidade aqui E é por isso que eu bato no 5 do relógio Que daí ela gira de uma outra maneira E pega velocidade na tabela Vou mostrar para você aqui então O que as pessoas fazem de errado Nunca bate no 7 do relógio aqui Porque a branca vai travar É isso aí pessoal Agora para você entender definitivamente A importância do efeito na tabela Eu vou fazer uma tacada aqui agora Onde eu vou bater embaixo da branca Que é a puxada Vou bater no 7 do relógio E no 5 do relógio Então mostrando que quando eu quero Preparar uma bola na puxada O efeito é sempre ao contrário Do lado que eu quero levar a minha bola branca Vamos lá então? Nesta tacada aqui observe que a bola não está de reta Mas se eu jogar seguindo Eu caí de branca no canto Então eu tenho que dar um efeito Para preparar a bola preta Neste caso uma puxada A branca vai bater aqui O que que todo mundo faz? Querendo preparar a bola preta De uma maneira errada Ele dá efeito para cá Usando o 7 do relógio E não é Como eu expliquei anteriormente Se ele bate no 7 do relógio A branca vai bater aqui E vai correr para lá Vou dar uma tacada aqui para você ver Entendeu? Ela bateu na tabela que eu falei E correu para lá Então não preparava a bola preta Então pessoal Falando de efeito Agora nós vamos falar do desconto do efeito Que é uma coisa que todo mundo tem dúvidas É o seguinte Quando você dá efeito para um lado da branca Ela pula para o outro lado Aqui eu quero dar um exemplo Aqui numa bola 7 Que é a preta que eu vou encaçapar Só lembrando Nós estamos falando de tacadas de perto A cada distância que vai aumentando Você tem que descontar de uma maneira Agora claro né Sinuca a longa distância é difícil Por isso que nós falamos Que em uma aula particular Você aprende muito mais Então aqui eu quero dizer para você o seguinte Nesta bola aqui Ela não está de reta A minha bola branca Ela está batendo como se estivesse ali A bola preta Então se eu der efeito para cá Eu desconto ali E acabo encaçapando ela Por quê? Porque o alvo Onde eu tenho que atingir para ela cair É aqui Então eu dou efeito para cá E ela acaba Encaçapando a bola preta Efeito aqui como se fosse no 8 do relógio Minha branca não vai correr E ela caiu Ainda quase no bico de cá Agora dou a sequência aqui Como se fosse seguindo Minha bola 7 vai encaçapar Vou colocar praticamente na mesma distância Observe que ela está enviasadinha um pouco E agora Como eu falei para vocês Eu vou dar efeito Em cima da branca Vou descontar esse efeito E ela vai dar algumas tabelas Que é aqui No 10 do relógio Usei duas tabelas Então isso é o básico Agora é claro É só você treinar As jogadas mais longas Que requer mais força E aí o efeito Você tem que descontar Mas tudo isso é com treinamento Eu espero que assim Eu possa estar ajudando a você A acomodar o efeito E no uso das tabelas Então pessoal Agora mostrando aqui Como que a bola branca Vai O lado contrário Do efeito que você deu Agora eu tenho aqui Uma bola vermelha De reta Mas eu quero então Que a minha bola branca Atinga a caçapa O bico esquerdo Então eu dou efeito Para o lado direito Se eu quisesse Que ela batesse aqui Tivesse uma bola aqui Ou que eu queira dominar A minha bola branca O efeito era o contrário Ok Então aqui Se eu bato No um do relógio A minha branca Vai para o lado esquerdo Olha aí Agora Vou fazer o contrário Eu vou usar Batendo no No relógio Aqui como se fosse No onze A bola está Derreta de novo Batendo aqui No onze No relógio A minha branca Vai para a direita É isso aí galera No vídeo de hoje Nós falamos sobre efeito Como descontar o efeito E também Usando o efeito Na tabela Quero agradecer A todos vocês Que assistiram o vídeo De aqui Todos os produtos Utilizados aí Na gravação Estão disponíveis No meu site Que é o Noelsnooker.com.br Siga-me também Nas redes sociais Deixe o seu like Compartilhe E os comentários Nós vamos estar Respondendo aí No quadro Noel Responde Beleza? Só lembrando que aí Foi um vídeo bem É É Estrutivo De uma maneira Básica E se você quer Aprender mais Faça uma aula Particular É o que nós estamos falando Eu tento levar até você Uma aula aí A longa distância Outra coisa Se você não compartilhar Os vídeos Não adianta Eu ficar trabalhando Sozinho Então Vamos lá galera